Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais um dia abençoado, um domingo das primícias, um domingo abençoado de Santa Ceia do Senhor. Então, se organize, esteja no templo, não quebre o seu propósito, faça a sua parte, porque Deus sempre faz a dele. Então, hoje temos Santa Ceia, temos jejum e nós não paramos, então você também não pode parar, o diabo não para, então faça a sua parte, deixa Deus te abençoar com essa consistência, esse continuismo, essa estabilidade. Então, busque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas à sua vida, ok? Eu quero ler aqui a nossa mensagem que está em Gênesis 41, 55, que diz assim, Olha só, José permaneceu, José é considerado uma espécie de Jesus. Então, nós vemos que ele manteve a integridade, ele foi excelente em tudo que ele fez e ele foi colocado como o homem mais poderoso do Egito. Porque o faraó falou, vai em José. E é isso que nós recebemos do Senhor. Quando as situações estão complicadas, não adianta ir para o homem. Olha lá, eles foram no rei, o rei não soube resolver. O que ele fez? Vá a José. E muitas vezes nós perdemos tanto tempo buscando nos homens, buscando em alternativas naturais. Quando a palavra está sempre clara nos fazendo, isso é fé. Você pode simplesmente ignorar tudo isso. Não, eu vou no médico, eu vou no doutor tal, eu vou no fulano de tal, eu vou no banco tal, eu vou no psiquiatra tal. Você pode, você pode. Mas depois que você for em tudo, vai chegar o momento que você não vai ter chegado aonde você quer. E nós podemos ganhar tanto tempo, parando de perder tempo. Todas as pessoas, profissões são importantes, são válidas. Mas a nossa segurança não pode estar no homem. Não pode estar, ah, eu vou lá no rei, o rei vai resolver meus problemas, eu vou lá no meu contato, eu vou fazer isso e tal. Ele fala, vai para José. A palavra fala, vai para Jesus. As circunstâncias te empurram, vai para Jesus. Tem pessoas que esperam chegar no fundo do poço, quando aparentemente não tem mais saída e fala exatamente isso. Puxa vida, agora só Deus. Puxa vida, sempre foi Deus. Sempre foi Deus, devia ter sido a primeira opção, a primeira, a única alternativa na verdade. Sem alternativa, a única opção é essa. É ir para Jesus. Por quê? Vai para José, aí de José e faze tudo quanto ele vos disser. Vá para Jesus e faça tudo o que ele vos disser. Tudo o que você tem recebido na palavra. Porque o que nós vemos, Jesus é o pão, ele fala, eu sou o pão. Eu sou o pão. Jesus tem o suprimento da vida, assim como José tinha suprimento para a vida. Então em Jesus nós temos a vida, o pão, a água. E no caso de José, ele tinha realmente o pão, ele tinha lá o alimento natural, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então é isso que nós temos que nos apegar. Nós temos que ir para Jesus. Jesus é esse que tem o suprimento para a nossa vida. Vá para Jesus e faça o que ele diz. Contra as palavras que você tem ouvido, você acha legal, bonito, tal, mas não faz. Você assiste um programa, assiste um culto, faz um trabalho, participa de alguma coisa, lê na palavra, mas você não vive. Você volta e pratica aquilo que você está acostumado. Você volta e comete os mesmos erros. Vá para Jesus e faça o que ele te disse. Ide a Jesus. Faça o que Jesus tem falado. Para de perder tempo. Quanto tempo nós ainda vamos perder? O tempo é a moeda mais preciosa, mais valiosa que nós temos. E se nós não entendemos isso, o que nós esperamos? Como é que nós vamos terminar esse ano? Mais um ano? Frustrado, parado, estagnado, tudo no mesmo lugar? Ou até pior, porque eu tenho diminuído o meu passo, até algum tempo atrás eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu estou meio relaxado, meio desanimado. Ride a José, ride a Jesus e faça tudo o que ele disser. Se nós queremos uma vida diferente, se nós queremos o suprimento do Senhor, não adianta ir lá reclamar alimento com o rei. Nós temos que reclamar para Jesus. Estamos indo lá falar com Jesus, obedecer o que Jesus está nos dizendo, o que a palavra está nos dizendo. Então, ouça a voz do Senhor, para de perder tempo. A gente ganha tanto tempo simplesmente sendo humildes e acatando o que a palavra nos diz. E muitas vezes a gente fica aí, não, vou tentar aqui, não, vou tentar aqui. Eu vou, como diz a bispa, a pessoa dá guinadas. E vai para lá, e vai para cá, e tenta, e corre, e soa, e acorda cedo, e tal, e não chega no lugar. Porque não é pela força do braço, é pela força do Espírito Santo. Se você está sem o Espírito Santo, se você está fora da direção de Deus, seus resultados vão ser limitados. Se você está em um lugar escorregadio, a qualquer momento tudo pode desabar. Então, vá para Jesus de verdade e faça tudo o que ele disser. Obedeça. Então, se eu estou lendo aqui, é o que diz na palavra. Se você assiste um trabalho, um culto, uma reunião da bispa, o que ela lê? Lê lá 60, 70 versículos. O que ela está lendo? Ela está falando da cabeça dela? Ide a Jesus. O foco é sempre Jesus. Não adianta você ir lá no rei. Não, mas é o faraó. Não vai resolver seu problema. Vai para José. O homem de Deus, o conduzido pelo Espírito de Deus, o conduzido pelos valores, pelos princípios, pela integridade. Vá para Jesus e se amolde a esse padrão. Pai de correr para lá e para cá. Vai numa direção só. Vai pelo caminho certo. Para de perder tempo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor amado, pelas bênçãos, pelas conquistas, por essa mensagem abençoada que o Senhor nos envia. Para que venhamos, meu Pai, a despertar e acordar das imaturidades, da procrastinação, de atitudes imaturas, meu Pai. De ir buscando em tantos lugares, quando nós devemos simplesmente olhar para o Senhor, fazer a única coisa, aquilo que realmente importa. Que é ir até Jesus, ir até o Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, eu peço, Senhor, dar o despertamento para cada um de nós. Dar a visão, Senhor, a maturidade, o equilíbrio, as atitudes certas, Pai. Que haja um amadurecimento, para que nós não venhamos mais a perder tempo na vida. Então, nos ajuda, Pai. Eu te peço, eu te agradeço por mais essa palavra, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um domingo de paz, cheio de vitórias, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.